E aí eu, Edson Funk! Manda o som! Ela vem, toda produzida Vem que eu sou seu, minha garota obsessiva Ela vem pra toda envolvente Vem sentar gostoso porque a pegada é quente Ela gosta da pegada quente Ela gosta de sentar de frente Ela entra pra ganhar o jogo Joga sujo com a minha mente Usa seu corpo pra me seduzir Eu não sou bobo e penso mais além Ela é linda mas é egoísta E não me aceita perder pra ninguém Pode vir neném, pode vir neném E não me aceita perder pra ninguém Pode vir neném, pode vir neném E não me aceita perder pra ninguém Ela obsessiva Ela vem, toda produzida Vem que eu sou seu, minha garota obsessiva Ela vem, tá toda envolvente Vem sentar gostoso porque a pegada é quente Ela gosta da pegada quente Ela gosta de sentar de frente Ela entra pra ganhar o jogo Joga sujo com a minha mente Usa seu corpo pra me seduzir Eu não sou bobo e penso mais além Ela é linda mas é egoísta E não me aceita perder pra ninguém Pode vir neném, pode vir neném E não me aceita perder pra ninguém Pode vir neném, pode vir neném E não me aceita perder pra ninguém Ela obsessiva MC Neguinho Capixaba Fit Geizinho DJ Para todas as mulheres obsessivas Música 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 Música